Olá, meus amores! Tudo bom, galerinha? Como estão? Todo mundo estudando, correndo, né? Fazendo atividades, trabalhos, não é mesmo? Tá perto! Tá perto, né? De nós concluirmos o nosso ano e com sucesso, que é o mais importante, não é mesmo? Bom, turma! Hoje a aula é de história. O nosso texto é curto, né? E o que nós vamos falar está no módulo de história de vocês, na página 26, né? Com o título Culinária. Nós temos falado bastante da cultura de outros povos, da história de outros povos, não foi mesmo? Falamos dos alemães, dos italianos, dos portugueses, dos poloneses, dos espanhóis, dos sírios e libaneses, não foi verdade? Falamos um pouquinho da história de cada um. Nós também falamos da cultura deles, né? Na questão da arquitetura, não foi isso? Nós vimos um tipo de casa, desculpe, que cada um constrói de acordo a sua cultura. O oriental ele constrói baseado na cultura dele, o alemão com um pouco da cultura dele, mesmo no Brasil. Como a Pró falou a vocês na aula passada, existem bairros aqui no Brasil, onde tem aquele grupo de pessoas que respeitam a sua cultura, né? Tem portugueses, tem alemães, tem italianos, não é isso? Em São Paulo tem muito isso também. Bom, como nós falamos da arquitetura na aula passada e na atividade vocês ficaram de desenhar, né? Um tipo de casa mais antiga, né? De onde você mora, que nós ficamos na nossa Bahia. E aí, ainda na mesma página de 26, fala sobre a culinária. Melhor parte. A culinária, né? De outros povos, né? Culturas que trouxeram para o Brasil e nós absorvimos, não foi? Pronto. Então, no módulo de vocês, presta atenção na leitura da Pró. Culinária. Na culinária, podemos verificar a contribuição de vários grupos de imigrantes em alguns pratos, como a pizza. Quem não gosta de pizza? Hum, eu como, mas não sou fã, né? O macarrão, aquele macarrão, aquela macarronada, aquele molho de tomate, que delícia, não é mesmo, galerinha? Tem também o kibe, isso mesmo, sushi, além de outros pratos, de outros povos, né? Que trouxeram para o nosso Brasil, não é isso? Como a Pró falou, cada povo com a sua cultura e assim, vai se misturando. Quem vem do Japão, da Itália, traz um pouquinho da sua cultura e absorve um pouquinho da nossa, não é mesmo? Nas grandes cidades, com certa facilidade, encontramos estabelecimentos de comida alemã, italiana, polonesa, japonesa, libanesa, por exemplo. Dessa forma, é impossível, né, conhecer e saborear pratos típicos de vários povos. No módulo de vocês, ó, tem várias imagens representando, né, os pratos típicos desses povos. Tem a pizza que a Pró falou, tem a macarronada, tem o kibe, né, tem a esfirra, tem o pastel, tem o sushi, eu nunca comi, né? Mas tem o curiosidade. Tem a calabresa, então tem um monte de coisas que não são do Brasil, mas nós absorvendo, absorvemos. E com toda certeza, os que vêm daqui, né, os brasileiros que vão para outros estados, outros países, eles também levam a cultura brasileira, né? E com toda certeza, tem países onde existe um determinado grupo de brasileiros. Deve ter restaurante brasileiro com comidas típicas do nosso Brasil. Não é verdade? Então, assim, é a mistura de cultura, né? Eu trago daqui, levo para lá, né? E assim, se tivesse, nós vamos nos adaptando um pouquinho de cada qual. E todo mundo fica feliz dessa forma, né? Porque a gente acaba comendo coisa boa, galerinha. Bom, turma, a nossa atividade está no módulo de história de vocês. Isso mesmo. Na página 27. Pequenininha atividade. Onde tem para você desembaralhar palavras, né? E descobrir o nome de pratos típicos, né? Dos povos imigrantes. Isso mesmo. E tem mais algumas atividades e mais uma pesquisa. Tá certo, turma? Esta foi a nossa aula de história, ó. Beijo no coração de vocês. Muitas saudades. Tchau. E fiquem com Deus.